Cerca de 200 crianças do Centro de Educação Infantil Pequeno Príncipe vieram para essa aula diferente nesta sexta-feira aqui na Fortaleza de São José. A atividade que faz parte do projeto Nossa Cultura é a culminância desse projeto que iniciou no dia 12 de agosto. Aqui eles tiveram a oportunidade de ter um pouquinho mais de conhecimento e também fazer memórias afetivas com esse piquenique em família. Os pais que vieram também acompanhando as crianças. Eu vou conversar um pouquinho sobre esse projeto com a gestora da escola Neuza Cunha que vai falar mais para a gente da importância desse trabalho de trazer as crianças para fora da escola conhecer um pouquinho da nossa cultura, do nosso ponto turístico, proporcionar esse momento em família também. Nós temos esse projeto há mais de 25 anos, então todo ano a gente tenta fazer programações diferentes nesse período de agosto, que é o período que a gente fala sobre o nosso folclore, sobre a nossa cultura. O nosso projeto esse ano começou no dia 12 de agosto na nossa escola com atividades, com rodízio de sala de aula e mostrando um pouco sobre a nossa cultura para as nossas crianças. Como encerramento a gente sempre traz para um ponto turístico. E esse ano, como bem se repetindo há outros anos atrás, nós trouxemos aqui para a Fortaleza e São José de Macapá, que é o nosso maior ponto turístico da nossa cidade. Trouxemos as nossas crianças, os responsáveis, tirar um pouco da sala de aula, daquele ambiente fechado, para trazer para esse maravilhoso passeio. E com o piquenique, encerrando, nós vamos para a frente do rio, Pedra do Guindaste, para a gente contar a história da Pedra do Guindaste e a Cobra Sofia. E assim a gente encerra o nosso projeto, a nossa cultura. Uma atividade que proporciona esse conhecimento e também memórias afetivas entre os alunos, os professores, a família. Sim, sim. Essa parceria com a família, trazer a família um pouco para dentro da nossa escola, cria sim essa memória afetiva. As crianças se divertindo, próximo dos seus pais. E eles juntam com a gente para esse projeto, para encerrar esse projeto maravilhoso. É algo assim que é ótimo para a nossa escola. Obrigada pelas informações. Eu vou conversar com uma mãezinha que veio participar dessa atividade, para ela falar para a gente da experiência. O que você está achando desse momento que a escola está proporcionando para a família e para as crianças? É ótimo eles fazerem uma atividade ao ar livre, né? Eles conhecerem um pouco do que está dentro dos muros da Fortaleza. Todas as crianças conhecem o entorno, né? Vêm passear, final de semana. E conhecer o que está dentro, saber um pouco da história desde pequenininha é muito importante. E aproxima, cria esse lado afetivo também entre os pais, as crianças. A gente sabe que a vida é muito corrida e às vezes a gente não tem um tempinho para aproveitar esses momentos. Com certeza. Esse momento junto com os outros amigos, com os outros pais, aproxima e deixa um pouco mais a família próximo da escola também, né? Tá certo. Muito obrigada. E eu vou perguntar aqui para a Giovana, de 4 anos, o que ela está achando do passeio. Está gostando do passeio? Sim. Está muito legal? Sim. O que você já fez hoje por aqui? Já brincou? Não, ainda não. Já lanchou? Sim. Mas está legal? Sim. Está tudo muito bonito? Sim. Está tudo sim para a Giovana que tem gostado dessa programação, assim como as outras crianças com certeza que estão aproveitando a culminância desse projeto aqui na Fortaleza de São José. Puderam então ter esse piquenique com os colegas, com a família, com os professores e é claro ter um pouquinho mais de conhecimento. Eu vou ficando por aqui com você no estúdio.